A gente vai gravar uma tolagem que eu tô querendo há muito tempo. Eu vou apoiar em cima da mala, vou deitar na cama e vou começar a falar, tipo, o nome, tá ligado? Eu não sei. Não dá mais um beijinho, Vanessa, dá um beijo. Vem, Vanessa, vem. Ai. E aí, pessoal, tudo bem? Cara, não era trazendo mais um vídeo para o canal. Galera, é o seguinte, antes do vídeo começar, mano, já deixa seu like. Eu tô gravando a intro desse vídeo aqui, na verdade, depois, porque eu esqueci de gravar antes, né? Que belo de um youtuber que eu sou. Mas, rapaziada, tô começando esse vídeo aqui e, como vocês já viram pelo título, mano, hoje é uma tolagem, uma tolagem épica, uma tolagem assim, faz tempo que eu queria trollar a vitória e eu não, cara, eu tava vendo várias ideias, velho, eu falei, cara, eu tenho que trollar de um jeito que a galera aqui do canal curtiu e que é da hora. Então, eu decidi gravar esse vídeo novamente, que é o vídeo onde eu finjo estar sonhando com outra, eu chamo o nome de outra, eu falo que, sei lá, eu vou inventando na hora o que eu vou falar, mas é isso, rapaziada, já deixa seu like aqui nesse vídeo, porque esse vídeo tá sensacional e eu quero mais ideias, quero mais ideias aí nos comentários. Eita, passarinho perto da miséria. Quero ler aí nos comentários mais ideias de vídeos aí pra tá trolando a vitória, rapaziada. Então, é isso, vambora pro vídeo aí, que esse vídeo eu gravei também bem cedo, né? Eu tinha que gravar antes dela acordar, então eu falei, mano, eu tenho que acordar mais cedo que ela pra poder gravar. E é isso, vambora pro vídeo, é isso. Bom dia, galera. Mano, eu tô começando a gravar esse vídeo aqui logo cedo, meu cabelo tá todo desarrumado, eu acabei de acordar, só vim aqui, escovei meu dente, lavei meu rosto. E, velho, hoje a gente vai gravar uma trollagem que eu tô querendo há muito tempo. E vocês sabem, né, que faz tempo que eu não trolo a vitória aqui no canal, vou até falar meio baixo porque ela tá ali dormindo. E, rapaziada, o que que é a trollagem de hoje? Vocês sabem que há um tempo atrás eu trolei ela fingindo falar o nome de outra enquanto eu dormia, né? Eu gravei esse vídeo lá nos Estados Unidos. Ai, pensei que ela tinha se levantado. Eu gravei esse vídeo lá nos Estados Unidos e hoje eu vou gravar o mesmo vídeo depois de muito tempo, né? Ela tá dormindo ali, esse vídeo eu decidi, tinha que ser de manhã, né? Porque de noite, de madrugada, pode ser também de madrugada, mas eu decidi gravar logo cedo. E eu vou deitar lá, vou colocar a câmera em cima de uma mala ali. É, a gente, mano, a gente não tem nada aqui no quarto, tipo, de decoração, porque a gente mudou, não tem muito tempo. E aí a gente passa mais tempo fora, ainda não comprei nada. Então, eu vou apoiar, não tem nem criado o mundo pra apoiar a câmera. Eu vou apoiar em cima da mala, deixar a câmera lá. Vou deitar na cama e vou começar a falar, tipo, o nome, tá ligado? Vou chamar nome. E recentemente vocês viram que a gente descobriu que ela tá grávida, que eu vou ser pai. E, mano, eu vou fazer, pra dar uma, sabe, uma cutucada a mais, eu vou dizer algo assim, tipo, eu vou falar o nome da mulher e eu vou dizer, ah, não sei o que, o nosso filho, alguma coisa assim, tá ligado? Eu acho que ela vai ficar muito chateada. Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Apenas, apenas. Então, vambora, vou deixar a câmera ali. Mano, já deixa seu like nesse vídeo. Faz muito tempo que eu não trago trollagem aqui pro canal, então, hoje foi o dia de tese de trollagem. Mano, caraca, velho. O outro vídeo, ela ficou muito, ela ficou muito chateada. Mas, vambora que vai dar certo. Vou direto aqui, diz aqui. Vamos lá. Está muito bom para Vanessa, vem Vanessa, vem Vanessa, está muito bom. Me dá mais um beijo, não dá? Me dá mais um beijinho. Está sonhando com o quê? O quê? Está sonhando com o quê? Sonhando com o quê? Como assim? Então está sonhando com o quê? Como é que tu sabe do que eu estou sonhando? Como é que tu sabe do que eu estou sonhando? Não sei o que está falando. Oxi, agora não pode mais nem... Vamos, está no meio do som. Whatever canio. O sininho. Ve eu não vou precisar. He? Você pensa com uma pessoa. Ah, quantos? Tá me zoando? Que isso? Que que é isso? Você tá me zoando, né, Caio? Por que que tu me bateu? Não quero falar contigo Não, por que que tu me bateu? Agora tu vai me falar por que que tu me bateu Porque tu tá falando um monte de nome aí, cara Que monte de... O que que eu tô falando? Não, agora tu vai falar... O que que eu tô falando? Tu tá falando um monte de nome? Fala um monte de nome Pegar nosso filho Pegar nosso filho? É que ficou com rádio Que que eu tô falando pegar nosso filho? Não, mas eu não tava falando meu nome O que que eu tava falando? Não quero saber O que que eu tava falando? Tu, tu fica olhando a menina no Instagram Acho que tu fica sonhando Tu tá me traindo, não sei que horas O que que tem a ver menina no Instagram? Porque tu tá falando um nome, Caio Tu tá falando um nome Eu não conheço nenhuma Vanessa Não conheço nenhuma Vanessa Ai, que Deus do céu Eu não lembro de ter falado nada Óbvio, você tava dormindo, tava sonhando Tava falando bem bom Então como é que... Como é que tu vai provar o que eu falei? Não preciso provar nada pra ninguém Pra começar Você tava sonhando E como é que eu vou saber que é verdade? Porque eu sei, não interessa E como que eu... Não, eu não quero saber Eu não quero saber Tu pode tá sonhando É, é Tô bem sonhando... Ah, Caio Tu pode tá sonhando, ué Caraca, eu vou te acordar Com uma travesseirada na cabeça também Pra tu ver como é bom Nessa, sorte só Que cê não acordou com um tapa na tua casa Então vem, dá um tapa aqui Vem cá Caio, não me irrita não, cara Vem, eu vou te encher de beijo Não, não, não quero Não, não quero Não dá beijo na Vanessa Vanessa? É Eu falei Vanessa? Ah, não sei quem que é Quem que é Vanessa? Não sei quem é Vanessa Você quer me irritar, né Caio? Eu não sei quem é Vanessa Tu não sabe falar o nome quando tá dormindo? Desde quando isso? Tu sabe que eu sou sonhando Tu sabe disso Tu sabe? Pior ainda, cara Pior ainda Pior ainda Ai, Caio, não quero discutir Deixa eu dormir Ué, tu que eu tava dormindo Tu que me acordou E tu tá preso na cabeça Tá bom, então Deixa eu dormir aqui de boa Porque sonhar não mata ninguém Então só não fala Só não abre a boca Sonhar não mata ninguém Então vou continuar sonhando aqui Eu vou te bater? O que que eu tô fazendo? Eu não tô fazendo nada Tu falou que sonhar não mata ninguém Querer continuar de boca fechada Oxi Então tu sabe com quem tu tava sonhando? Eu não sei não Eu não sei não, oxi Pois, agora eu vi A pessoa tem que até Se regrada um sonho Não, sabe o que que é? Sonho Mostra aqui que a gente tá Tá, eu já te falei isso Eu já te falei isso Sonho Só mostra o que a gente tá pensando muito durante o dia Por que que tu tá deixando dormir, velho? Deixa eu dormir Para com isso Oxi Deixa eu dormir Caraca Agora eu vi Já passou Vai dormir Vai dormir Ainda tá cedo Vai dormir Que coisa, velho Um assurtado Eu vou te jogar fora da cama Tem Vem, Vanessa, vem Ai É trolagem, é trolagem Não joga não, não joga não Não, não, tá aqui a câmera, tá aqui Tá por aqui É trolagem, não joga não Joga não Pô, quase caiu da cama, rapaziada Ai Ai, velho Mais uma vez Essa trolagem deu certo, rapaziada Mais uma vez Foi trolada Olha só Foi trolada Não, eu vou mostrar essa cara assim de manhã Quase mostrou Que só achei que ia aparecer Foi trolada de manhã Foi trolada Ah, ficou morrendo de ciúminho, né? Ficou morrendo de ciúminho Caio, imagina se fosse eu Nossa, você me gravando com essa cara O que tem se fosse tu? Imagina se fosse eu falando o nome de outro cara Eu não iria nem acordar Você não é pesado Verdade Eu passei mal outro dia Passei mal a noite inteira Eu chamei ele Nem acordou Foi trolada Foi trolada Você foi trolada com sucesso Fazia tempo que você não era trolada Você foi trolada É isso Vai, Vonessinha Vai Dá um soco na tua cara Vonessinha Que de onde você tirou o nome Vonessia, Caio? Eu só inventei, ué Puxa Agora tu vai ficar com raia porque eu trollei com o nome Vonessia Meu Deus do céu Que menino assustado Rapaziada Foi trolada com sucesso Olha quem tá aqui embaixo querendo subir Vai Vai lá com a Vonessia Vai Vai que eu tomo a Vonessia Vai Foi trolada com sucesso Eu vou levantar aqui essa Essa cortina aqui agora Não, agora deixa eu dormir Não, agora já Já Ó, tá aqui o dia lindo Tá aqui fora Vambora acordar, Vonessia Tá bom de acordar já Mas rapaziada Esse foi o vídeo A gente conseguiu trolar Ela com sucesso, né Como eu falei A gente fez essa trollagem Primeira vez nos Estados Unidos Deu muito bom E agora deu bom de novo Então se você gostou da trollagem, mano Deixa o seu like aqui embaixo Eu quero saber no campo de comentários Ideias, né De trollagem Tipo pra fazer Pra gravar, né E trollar ela Aqui pra vocês Porque vocês sabem, né A Vitória Ela é muito fácil de trollar Ela nem percebe Então rapaziada Eu vou estar lendo todos os comentários Tamo junto Obrigado a todos que assistiram Esse vídeo de hoje É nóis rapaziada Fiquem com Deus E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo